Então tá aqui, povo de Laranjeira do Sul, apesar de todos os pedidos do bombeiro do Paraná, todas as recomendações pra não sair de casa, tá aqui os vereadores Lambibota do Berto Silva, que estão aprovando o projeto pra beneficiar um funcionário do esporte da Laranjeira do Sul. Tá aqui pro primeiro o vereador sete, de costa, de tal agiota, o Branco ali, vereador Márcio, Márcio tem postura, e tem aqui mais uns Lambibota aqui pra dentro. Tá sim, Laranjeiras do Sul hoje, os vereadores fazendo votação, depois tá fechada a população, apesar que não era nem pra eles saírem de casa. A vergonha desses vereadores Lambibota.